Fala, aluno! Seja muito bem-vindo aqui a mais uma questão do Enem 2017, prova azul. Hoje eu vou estar resolvendo a questão de número 155, uma questão clássica de médias do Enem que você não pode errar em hipótese alguma, beleza? Então, fala assim, 3 alunos XYZ estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar se esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficarão reprovados. Quem vai ficar reprovado nessa brincadeira? Vamos descobrir agora. Repara o seguinte, ele falou que a média é uma média aritmética simples, cara. Então, como a gente faz média aritmética? A gente soma tudo e divide pelo total. Então, o aluno X teve nota 5 somada com a outra nota 5, com mais uma nota 5, mais uma nota 10 e uma nota 6. E aí fica tudo isso dividido por quanto? Dividido por 5. Tranquilo? E aí vamos somar essa brincadeira. 5 com 5 vai dar 10, com esse daqui vai dar 20, 5 com 6 vai dar 11. Então, você vai obter 31 dividido por 5. Que vai dar um total de quanto? De 6,2. Então, esse cara aí tirou média maior que 6, ele está aprovado. Tranquilo, vamos agora para o Y. Como vai ficar a média do aluno Y? Vai ser 4, mais 9, mais 3, mais 9, mais 5, tudo isso dividido por quanto? Por 5. Porque média aritmética é sempre a soma dos valores dividido pelo total. Não pode esquecer essa brincadeira, galera. E aí, quando você faz essa somazinha aí, você vai obter 30 dividido por 5, que vai dar quanto? 6. Beleza, o Y também passou de ano. Agora, o Z precisava calcular o valor do Z? Na lógica do problema, não. Porque ele fala assim, quem vai ficar reprovado? Se os outros dois passaram, obviamente o Z vai ficar reprovado. Então, você não precisava fazer o resto das contas e marcava aqui já apenas o aluno Z. Agora, verificando a conta certinho, você vai obter 5, mais 5, mais 8, mais 5, mais 6, tudo isso dividido por quanto? Por 5. E aí, essa soma aí, galera, vai dar 29. 29 dividido por 5 é igual a 5,8. E aí, você vai ver que somente o Z foi reprovado. Então, apenas o aluno Z. Mas só por ter achado os outros dois, você poderia eliminar as alternativas e acertar da mesma forma. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like e o comentário sobre o que você achou dessa questão da prova do Enem. E como você foi na prova de matemática, eu quero ver se você achou difícil, fácil, mediano, se foi mais pra lá, mais pra cá. Deixe seu comentário e siga nas redes sociais aí, ó. Pra você acompanhar todos os vídeos aqui do canal e não perca as aulas que vão aparecer agora na tela, que é a continuação da resolução da prova. Tranquilo? Vamos lá, tamo junto. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e fui!